É uma pesadinha, bicho! Cara, deu merda, bicho! Deu merda, deu merda! Perdi a carteira na porra da montanha-russa, cê pira, bicho! E no meio do caminho tinha um parque de diversões Isso, está abrindo, cara! Está abrindo as cordas do Hopi Hari! Vamos entrar agora! Bom dia, bom dia! Música de bom dia? Bom dia! E estamos no Hopi Hari? É isso! Família nômade não tem roteiro! Sim, sim! Nós estamos no Hopi Hari, cara! Cara, quem diria, hein! Parque de diversões aqui no interior de São Paulo, perto de Jundiaí! Deixa eu te explicar melhor o que está acontecendo aqui! Cara, sim! Família nômade! Teve que em Goiânia está acompanhando as nossas postagens! Resolvemos os problemas pessoais lá! De lá, segundo nossa programação, nós iríamos para Minas, para a Serra da Canassa! Só que chuva é inimigo de turismo com barraca! Aí, ontem, saindo, verificamos se estava prevendo o tempo e era chuva em Minas! Então, vamos tocando, então, para o Sul do Brasil! Vamos fazer o que nós não fizemos ainda em Santa Catarina, Paraná e tal! E depois a gente vai para São Paulo! Que no dia 18, então, é um encontro de viajantes lá em Socorro São Paulo! Viemos ontem, então! Dormimos em Campinas, São Paulo! E estávamos tocando para o Sul do Brasil! Eis que nós passamos aqui em frente ao Hopi Hari! A Clara, então, falou assim... Pera aí, cara! Deixa eu verificar como é que são os preços! Como é que é a parada! E, cara! Queria muito ir! Pira! Hoje, em razão de ser a semana do Dia da Mulher! Mulher não paga! O Bachote aqui também não paga! E eu pago apenas R$109,00! Então, falou, cara! Vamos curtir o dia, então, no Hopi Hari! E é aqui que nós estamos! Hoje é domingo! E o parque está lotador! Diego já conhece, então, que suma bem a noite para Diego! A canção mais desejada! Ele dança! Ele curte! Ele canta! Foi uma boa, não foi? Foi uma boa! Foi uma boa! Eu sou ótima! Parabéns, mulher! Parabéns! Cara, aqui é o aglomerado para ir na montanha-russa! Aqui tem uma das maiores montanhas-russas, acho que da América Latina, de madeira! E pira na aglomeração que é para poder soltar para ir para a montanha-russa! Uma boiada! Solta a boiada! Solta a boiada! E adivinha? Nós também amamos, porra! A gente faz parte da boiada! Que nóis! Cara, fila no tubo! Calcruz! A parada! Para ir na montanha-russa, cara! Jesus! Jesus! Abençoa! Abençoa o nome, Jesus! Opa! Oi! Eu também vou na montanha-russa! Ih, filho, você não pode ser pequenininho, mas daqui uns tempos você pode! Aqui uns tempos tem B na montanha-russa, hein! Uma hora de espera de toda! Chegou a nossa hora! Boa! Vamos até a russa! Uou, uou, uou! Bem, foi esperando a gente ali no hospital, gente! E mora! Olha a altura disso, cara! E aí? Como é que tá? Não vai? Uou! Olha a altura! Olha a altura! Calma! 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 O que é isso? o cara já foi muitas montanhas russas mas eu tinha ido nessa aqui há muito anos atrás e não lembrava que é tão fudida cara, que montanha russa braba né, balança demais, quase perdi a GoPro segurando na mão, boné voando, óculos voando, mas valeu a emoção cara, deu merda bicho, deu merda, deu merda, perdi a carteira na porra da montanha russa, você pira bicho, aquelas coisas que vacilo, tava com a carteira no bolso, sempre sou muito atento a isso aí na montanha russa que balança demais, eu coloquei no bolso da frente, super seguro, descemos, pegamos o B, tava lá com segurança, a gente foi no banheiro quando eu vi cadê a carteira, bicho, deu merda, deu merda cara, aí vim aqui no SAV do parque, fiquei aguardando 15 minutos né, já desesperado, nem gravei na hora porque a gente fica apavorado, imagina, dinheiro, 800 reais na carteira, cartão, carteira de habilitação, tudo lá, mas aí acabou de me informar, esperei 15, 20 minutos que foi encontrado e aí o segurança foi buscar e vai trazer pra cá, eu espero que esteja tudo em dias né cara, porque eu sei que é vacilo meu né, mas a gente sabe que no Brasil as coisas não funcionam tão bem assim né, então espero que a carteira apareça que Deus quiser, amém galera, graças ao bom Deus, recuperei minha carteira, tava aqui intacta, então quero agradecer muito o parque Rope Rari Antônio, muito obrigado, os seguranças todos pra gente lá da montanha russa que chacoalhou bastante, caiu, tá aqui perfeito, então agradeço ao Rope Rari e vamos voltar outras vezes cara, que sentimento ruim cara, pelo amor de Deus, que tristeza, sou tão atento, sou virginiano, sou um cara muito organizado, sempre estado no lugar certo, a carteira, o celular, eu sempre confiro, só que essa porra dessa montanha russa, chacoalha demais cara eu pus no bolso da frente, creio então que na hora de descer, tirar ali a meia que eu guardo a GoPro, deve ter ficado bamba e caiu, aí disseram que acharam o lado do carrinho, segurança trouxe pra mim, tá tudo certo, graças a Deus valeu o Rope Rari, valeu minha carteirinha, segue viagem, gente, passado o pânico, graças a Deus da perda da carteira, vamos agora nos divertir um pouquinho né cara esse parque tem tantas atrações pra gente grande, como montanha russa, outras coisas, como tem atração pra gente pequenininho, pelo B, ó nós estamos aqui no caminhão, como é que tá aí filhão? legal, legal, estamos no caminhão, velho pira, olha que massa cara, então, se você não conhece o Rope Rari ainda, conheça, daqui a poucos dias estamos fazendo a mão também do Beto Carreira, te mostro tudo pra vocês aqui bom, mano, brinquei a dar um radical agora, vou usar o N, nada, pra ir nesse aqui? sim, cara, olha só, troçada ali, faz um loop, fica paradão lá, volta de ré e volta e vai lá de novo, dá uma olhada cara, olha só, não olha só, olha só, olha só, olha só ação da barra, ação da barra, ação da barra, ação da barra. Que da hora! Show, esses brinquedos! E aí, amor? Topzera? Muito top! Bom, já é noite aqui no Hopi Hari, caiu uma puta de uma chuva, a gente ficou abrigado ali um tempinho, então na parte final do nosso passeio de hoje, tá rolando um showzão ali, cara, ó, vai ter um evento ali que é o Hopi Night, eu acho que todo dia de evento aqui rola essa atração, DJ, rola a sonzeira, e tá massa, a gente continua com a nossa viagem, obrigado por estar conosco aqui hoje, dê seu like pro nosso vídeo, compartilha com a galera, e até o nosso próximo encontro, valeu, tchau, tchau! Aqui está, o Gênesis do Gênesis, é o Gênesis, crescimento acelerado para a idade adulta, E quando a dor não vai, ativando consciência, operação concluída, os céus trancou? A CIDADE NO BRASIL